E aí pessoal, tudo bem? É muito bom ter você aqui no vídeo de hoje pra te ensinar a fazer a limpeza dessa superfície aqui ó Limpar rodas profissionalmente, essa parte da roda e do pneu, só que sem você ter o elevador Como eu tenho o elevador, às vezes é mais fácil colocar o carro lá, vai descer a suspensão, fica mais tranquilo Só cara, durante muito tempo mesmo eu não tinha, então eu tinha que me virar uns 30 Então eu vou te mostrar hoje, te dar algumas dicas de acessórios que você vai precisar ter Que eu te indicaria ter alguns produtos que vai te atender com certeza aí, tá? Então pra você aprender isso aí direto com a gente, acompanhe aí A primeira coisa que eu quero dar de dica pra vocês é o seguinte Sempre quando o carro chegar pra vocês, vocês analisam o tipo de sujeira aqui na superfície Aqui é sujeira do dia a dia, é só terrinha leve, agulha leve, limalha de freio aqui ó Então é só coisa simples, é só coisa leve mesmo Duas coisas que você pode fazer Iniciar com o processo de limpeza com o produto que vai agir aqui, diluído Então por exemplo, eu tô com um produto que eu ativo 400, diluído Então beleza, ele vai agir bem, diluição de 1 pra 20 ali, porque tá tranquilo Esse aqui já é um Multi 200, eu vou usar ele pra neutralizar a ação do ácido E eu tô aqui com o Iron Out, que ele é um produto que ele vai agir onde, pessoal? Ele vai agir nas limalhas de ferro Então você sacode bem ó E vou borrifar ele aqui ó, pra deixar ele agir por um tempinho Vou deixar ele agindo aqui Enquanto esse cara vai tá agindo aqui na superfície Tu vai perceber que ele vai começar a ficar um pouquinho roxo Dá pra ver, Eduardo, na câmera? Ele fica roxo, por quê? Tá tendo a reação em cima da parte de ferro Enquanto ele paralela a isso, eu vou jogar aqui ó O meu outro produto O problema desses produtos ácidos no borrifador Que eu falo com a molecada aqui, só que eles nunca fazem Sabe o que que é? Eles não tiram o produto do borrifador, mano Então se você tem isso Sempre tira o produto do borrifador Porque senão ele estraga o borrifador com o tempo Ele estraga, porque o ácido estraga Então eu tô jogando o produto ali Eu vou jogar no pneu também, bem levinho Em volta do pneu, pronto Vou deixar agindo ali O que que eu vou fazer aqui agora? Por isso que é importante você ter escovas Olha, eu tenho várias escovas aqui, pessoal Tem essa escova aqui São todas as escovas que eu tenho de kit Tenho essa aqui, tenho essa aqui mais fina Olha, tem essa escovinha de pneu aqui Eu gosto de deixar aqui dentro Tem essa aqui pra fazer quando o carro tem tala fina Tem tala mais grossa Então, vamos analisar aqui Esse pneu aqui Ele tem um tamanho razoável Então eu consigo usar essa escova aqui E escovar ele Enquanto isso, a química do produto tá agindo lá Naquela sujidade mais mineral, certo? Deixa ele agindo lá Se você quiser melhorar um pouquinho Tu pode pegar ou esse pincelzinho aqui E fazer aqui as partes mais internas Da roda Alguns detalhezinhos assim dele Ou você pode vir com essa escovinha aqui também Que ela é bem macia É bem levinha E limpar o espelho das rodas Bem levinha Todos os links dos produtos Eu vou deixar aí na descrição Caso você queira ter, tá? É muito bom, cara Você investir em acessório Que isso aqui rende muito E que atende Então, tu pode usar assim Pode usar um pincel Ou você pode usar, por exemplo, assim Essa escovinha aqui Que você pode fazer Olha lá Lá dentro Da roda Dentro da roda E você pode fazer Esse arco aqui Essa parte interna Então mesmo Com acessório é legal Porque mesmo você não tendo A condição ideal Por exemplo, essa daqui Essa daqui já não dá Ela fica muito grossa nessa roda Aí eu pego Essa daqui Onde tem a minha Parte de ferro ali A pinça de freio Eu consigo passar ela de boa Então, cara Acessório É algo Tá vendo aqui Como é que ela entra de boa É sempre bom vocês terem Nunca Nunca é presidicial Você ter acessório Então, tu faz isso Vou fazer tudo isso aqui agora Vou só Acelerar o vídeo aí Depois, ô Camarão Para fazer Para a galera entender Dá para fazer com pincel Dá para fazer com outras coisas Se você for fazer Na parte interna Aí eu indico que você Pode borrifar um pouquinho Do produto diluído lá também Ó Lá dentro também Deixa ele agindo Aí você pode pegar a sua A sua Ó E passar lá dentro Ó Quando Você ter um elevador Tu vai ver que é muito mais fácil Fazer no elevador Esse daqui Mas, cara Quem não tem cão Cássico gato Durante uns Cinco anos do meu negócio Eu não tinha O negócio é que Coisas boas Você acostuma rápido Tem essa questão também Fiz aqui, ó Vai fazer isso aqui tudo Pode limpar aqui Passa E segue essa ali, pessoal Para todo, ó Para todo esse Esse negócio Sentiu que sujou um pouco Vai na Por isso que eu gosto De usar um balde com água aqui, ó Porque eu vou usando ele Num balde velho meu Com água aqui E vou enxaguando Fez isso Ó Agora Já agiu bem o outro lá, né Vou pegar o meu O meu produto Mais alcalino Vou jogar lá Só para neutralizar a ação Do meu ácido E potencializar a limpeza Também Fiz isso Vou jogar aqui dentro também Um monte de esses produtos Que eles rendem muito O ventinho maravilhoso Que está dando aqui agora Nesse calor Do Rio de Janeiro, pessoal Está dando mais de 50 graus Aqui de sensação térmica Em Barra Mansa Rio de Janeiro Que é a nossa cidade Então, ó Fiz isso aqui E deixei agir Caso você queira Ver que não está tão sujo ali Você pode pegar aqui, ó Uma escovinha Outra escovinha Como essa E fazer A escovação, ó Manual Ou você pode vir Com uma escova maior Ó Com a escova maior E vir fazendo lá Normalmente Quando está limpinho Igual essa que estava Já é suficiente Para você pegar E fazer o processo De enxágue, tá? Só você bater água aqui Que vai perceber Que vai estar limpo já 100% Essa superfície aqui Pessoal, resumindo aqui Já percebe que agora sim A roda está limpa Até pelo pão ainda Você deve estar conseguindo perceber Vocês vão ver se a roda Realmente está limpa Quando ela secar, tá? Então todo vídeo Que eu fizer para vocês Aqui online Você vai ver que vai ficar bonito Com ela molhada Mas isso daqui, ó Do jeito que eu te ensinei Não é nem para comprovar Que eu sou o bambambã Na internet, não Pelo contrário Estou te dando uma solução Para você ter, cara É bom você ter acessórios É bom você ter produtos Como esses aqui Que vai te atender demais Mesmo na sua região Um exemplo aqui Um produto ácido, tá? Você tem que ter Tem que ter um produto alcalino Não tem jeito Você tem que ter um produto alcalino Para fazer essas coisas assim E um descontaminante ferroso Aqui em especial Eu uso o Iron Wout Porque realmente Tu vê a função dele ali Tu vê ele reagindo Ele é mais líquido Então eu gosto bastante Dessa função dele da peça E o preço é bem condizente Com o que ele entrega, tá? Não é um produto caro Fechou? Acho que basicamente é isso Vai ser gostado Esses acessórios todos Você encontra aqui na nossa loja Acessório, pincel Essas escovas aqui Tudo que eu testo Eu gosto Eu trago aqui para a nossa loja Para a gente fornecer Os nossos alunos E a nossa região Os produtos químicos também Inclusive os borrifadores Se vocês precisarem Fechou? Espero que tenham gostado Se quiser aprender também com a gente Tem curso Tem várias coisas legais Se quiser conversar com a gente Chama o nosso time também Na WhatsApp Tem muita coisa para te ajudar O mercado está crescendo Depende só De realmente pessoas igual a você Para se desenvolver cada vez mais E trazer tecnologia para a nossa região Fechou? Tamo junto Vamos para cima E até a próxima Tchau